Hoje vamos a falar um pouquinho sobre a vida de Capablanca, vamos a ver uma partida. Na verdade, nas últimas duas palestras, a gente estava lembrando aqui, a gente analisou esta única derrota aqui do Capablanca contra Kiva Rubinstein, no famoso torneio esse de San Sebastián, em 1911, e depois eu analisei esta partida de Sainz-Petersburgo, em 1914, mais uma derrota do Capablanca, consegui fazer a transição na última palestra de... Aí está o Fábio, vamos a... Dois Fábios, aí está Fábio, Fábio Veira, Fábio André. Então, eu consegui fazer essa transição, mostrando uma partida muito bonita, que não aparece no livro, mas é uma partida que eu já dei muitas aulas com ela, contra o Fonaroff, nos Estados Unidos. E, bom, me parecia importante que o Lasker tenha também, pelo menos, uma palestra e meia. Eu abri esse parênteses e fiz uma palestra sobre Rubinstein com esta partida. O agradecimento que eu quero fazer, como faço habitualmente, para a editora Solis, que me apoiou neste empreendimento de fazer o curso com os livros dos meus grandes predecessores, ainda tem a promoção, que vocês já conhecem, e eu quero mandar os parabéns aqui, ou dedicar esta palestra a dois grandes amigos que eu tenho, que faz 20 anos que eu tenho amizade com eles, mais, na verdade, um pouquinho mais. Um é o Leandro Perdomo, mestre internacional que mora aqui no Brasil, que fez aniversário ontem. E o Federico Madeu, que também fez aniversário ontem. E são dois amigos do xedrez de que eu era criança, baixa, adolescente, 13, 14 anos, que eu conheci eles a primeira vez. O Leandro, um torneio aí que nos tocou jogar, um torneio escolar. E o Federico, que é um fanático de José Raúl Capablanca e Graufera. Ele tem seus reloxos até o dia de hoje de Capablanca. E, bom, inclusive ele é youtuber, também tem seu canal, com quase mil inscritos, perdão, falo espanhol, assim que quem quiser também se inscrever no canal dele. É o Federico Madeu e ele constantemente está contando histórias do xedrez. Então, realmente vale a pena. Ele é colega, é formado no jornalismo. Então, um amigo assim de mais de 20 anos, né? Assim que, bom, falando isso... Bom, eu vou também aproveitar para falar que o 19 de novembro, que eu estou dedicando a palestra para meus amigos e, bom, o 19 de novembro, a data de nascimento de Capablanca, né? Ele nasce na Habana, ele filo de... Um segundo, vou aceitar aqui. Isso. Eu não me lembro bem qual era... Era integrante do exército español que estava estabelecido na Habana, em Cuba. E, bom, estive pesquisando um pouco, não conheço realmente a história sobre Cuba, mas, bom, Cuba, como vocês sabem, foi colonizada por espanhóis. Depois, chegaram os ingleses, teve uma guerra aí com o exército espanhol e a Inglaterra acabou ganhando e depois voltou a ser parte da Espanha, se voltou em troca da Flórida. Então, os ingleses ficaram com o estado da Flórida, né? E a Cuba ficou de novo a mãos dos cubanos. Assim que eu estive estudando também um pouquinho de história aí. É interessante tudo isso no começo aí do siglo XVIII, já a mediados do siglo XVIII, digamos, né? Então, Capablanca, realmente, quando ele nasce, ele é filho de espanhóis, né? E ele nasce, na verdade, em Cuba, mas ele seria nessa época espanhol, porque a Cuba era colonizada por espanhóis. E o 19 de novembro, que é o dia de Buenche Driste, todo mundo sabe que é dedicado ao Capablanca, porque é o dia do nascimento dele, também é o aniversário de minha mulher, então aproveito para dedicar para ela, porque senão ela vai falar, bom, fala para Madeo ou para o Perdomo lavar tua roupa. Então, já fiquei bem com todo mundo, aí com o Perdomo, com o Madeo, os aniversariantes, com minha mulher que faz aniversário no mesmo dia que o Capablanca, assim. Bom, aceito a Mitzi aqui, e já começamos definitivamente aqui com o que tem a ver com a palestra. Claro, né, Sancho? Estive bem aí, né? Normalmente isto vai ter que sair em YouTube, para que ela vejam, porque agora, neste momento, não está em casa. Então, bom, como eu falei, José Raúl Capablanca e Graupera nascem na Habana, né? Eu já tinha comentado um pouquinho que, depois desse match entre Steinitz e o Chigori, o Chigori em Cuba foi uma revolução, né? Muita gente começou a jogar Chigori, né? E saíram vários jogadores muito bons, né? Como comentei na palestra anterior, o Gerardo Lebredo, inclusive aqui no Clube de Chigori de Curitiba, ele deu uma palestra sobre o Chigori cubano e ele fazia muita ênfase na importância do Juan Corso, né? Que era o melhor jogador cubano e que Capablanca vence com 13 anos, né? O Caspar foi um pouco comparado no livro o Capablanca, ele diz que é o Morphe cubano, né? Comparando um pouquinho aí, porque os dois eram prodígios e, rapidamente, eles começaram, desde muito crianças, começaram a ganhar os parentes, o pai, né? Algumas partidas aí de Morphe versus Morphe. Bom, é que o Morphe, ele jogava bastante com o pai e com o tio, que era um semi-jogador profissional, digamos, né? Então, como vimos, né? Essa vitória em... Como se chama? Em São Sebastião, em 1911, já havíamos um Capablanca muito jovem ganhando dos grandes jogadores. Em esse torneio, ele somente perde para Rubinstein, mas ele é o campeão, um torneio fantástico, né? Com todos os melhores jogadores da época, sem contar quem era o campeão mundial, o Lásquer, né? Mas estavam todos, né? Aaron Nizouis, Janowski, Slater, Marshall, né? Inclusive, este jogador Marshall, né? Frank Marshall, que é estadunidense, jogador bem agressivo, né? Para quem gosta do xedrez de ataque dinâmico, eu sugiro para ver as partidas dele. O Capablanca, ele já tinha vencido nos Estados Unidos quando ele foi a estudar engenharia de muito novo e ele acaba, né, recebendo esse talento que tinha para o xedrez e acaba desistindo da carreira de engenharia, mas ele tinha estudado, se não me engano, na Universidade de Colômbia, né? E, bom, ele, logicamente, não se formou porque se dedicou de cheio à sua carreira como enxadrista e ele venceu o Marshall, que um pouquinho atrás tinha perdido para o Lásquer, na disputa pelo título do Mundial, ele venceu de 8 a 1, né? Então, eu acho que foram 7 vitórias, 7 vitórias e 2 empates, uma coisa assim. Mas um placar bastante grande, né? A favor do Capablanca. Bom, aí, logicamente, ele é convidado a jogar o torneio de San Sebastião, como eu tinha comentado no dia dessa palestra de San Sebastião, em 1911, tinha alguns jogadores que não queriam convidá-lo. E, bom, já vimos aí alguns resultados, podemos ver que em Sainz-Petesburgo ele termina segundo do Lásquer, na partida que ele perde com o Lásquer, meio como que ele estava liderando, e aí o Lásquer ganha do Capablanca, e na última rodada o Capablanca empata e o Lásquer ganha, e acaba o Lásquer ganhando o torneio em Sainz-Petesburgo, em 1914. A ver se eu encontro aqui, por aqui. Sainz-Petesburgo, em 1914, que foi a última palestra, e onde eu fiz a transição mostrando a partida com o Narof, né? Que não aparece no livro, mas é uma partida que eu tenho um aprecio particular, porque eu sempre utilizo para dar aula. O arremate é muito bonito, acho que todos concordamos que o arremate foi muito bom, sim? Oi, Mitzi, boa tarde. Demoro um pouquinho ver o chat, mas tem um delay aí, mas sempre vou estar um pouquinho atento. Então, bom, vamos avançando um pouco no tempo. Outra coisa que eu queria comentar para vocês, que muitos de vocês talvez não saibam, o Capa Blanca, perdão, o Kasparov, quando ele mostra as partidas de Capa Blanca, de repente ele começa a mostrar partidas de Capa Blanca e vocês vão ver partidas de 1911 em Sainz-Petesburgo, e de repente vocês podem ver uma partida de 20 anos depois, 30 anos depois, na Olimpíada de Buenos Aires, em 1939, que foi um dos últimos grandes torneos que ele fez, onde ele conseguiu a medalha de ouro, representando a Cuba no primeiro tablero. O Capa Blanca que teve a possibilidade de representar os Estados Unidos, quando ele estava morando na Nova Iorque, inclusive a cidade onde ele morre, ele morre no que seria o Manhattan Chess Club, que é o clube de Fischer, o Mítico Clube de Chedrez, que hoje não existe mais, toda outra sede agora, que é o Marshall Chess Club, ambos ficam em Nova Iorque, em Manhattan, mas o Manhattan Chess Club não existe mais, mas é o Mítico Clube, a gente, no longo da história, provavelmente aqui, quando analisamos mais partidas, voltemos a falar sobre esse clube. Então, bom, vamos avançando aqui no tempo, vamos ver que de repente aparece o Asker novamente, aparece de novo o Capa Blanca, algumas partidas do MinSovic, penso que não estão as partidas ordenadas cronologicamente, logicamente algumas sim, algumas sim, mas, por exemplo, aqui estávamos em 1921, no match que o Capa Blanca vence o Lásquer, com um placar de mais quatro, inclusive, isso é um ponto que eu não queria deixar passar, e eu quero destacar, que o Capa Blanca, desde esse match de 1921, que ele ganha mais quatro sobre o Lásquer, que o Lásquer, ele acusa que como o torneio era na Habana, o Lásquer alemão, que está acostumado a outro clima, jogar na Habana, se eu estou reclamando com 30 graus, imagina na Habana temperaturas próximas aos 45 graus, 40 graus, quando está leve, digamos. Então, realmente, o Lásquer sentiu o sofoco do clima, mas, mesmo assim, ele jogou o match e, bom, embora ele não conseguiu terminar, depois foi categórico, ele falou que não, que o Capa Blanca já merecia ser o campeão mundial, o que também destaca um pouco a ética do Emmanuel Lásquer, que ele não se fechou somente nas escusas, o Capa Blanca com certeza influenciou, mas não foi determinante no resultado, 100%, ele já achava que o Capa Blanca estava em um nível mais alto, já falamos sobre isso, talvez, antes da Primeira Guerra Mundial, 1913, 1912, o Capa Blanca e o Akiva Rubinstein estavam com melhores resultados que o próprio Lásquer nos torneios, e outra coisa para destacar é que, bom, esse resultado de mais 4 de Capa Blanca sobre o Lásquer, o retador vencendo o atual campeão, somente volta a se mostrar uma diferença de algum retador vencer o campeão mundial de forma invicta no match de 2000 de Kasparov e Kramnik, onde Kramnik ganha mais 2, tem alguns empates e o Kramnik ganha duas partidas, então, ele vence do Kasparov. E para ir para a FIDE, poderíamos ir agora, há 4, 5 anos atrás, quando o Karsen venceu o Alain com um placar de mais 3 e vários empates. Esses foram os únicos retadores que conseguiram tirar o título do campeão mundial de forma invicta, sem perder nenhuma partida. Então, o que mostra também as diferenças de jogo entre o Capablanca e o Lásker já nessa época. O Lásker mesmo, assim, depois ele teve bons resultados, ele se mantive sempre entre os melhores jogadores do mundo, mas, bom, já estavam aparecendo outros jogadores, né? Capablanca, Alequina, depois aparece um Botvinnik, né? Então, e sem contar aqui, bom, não posso, já falei do Nisowich, Bernstein também, são muitos jogadores, Vogel Schubach, não estou vendo aqui aparece, Retti também, grandíssimos jogadores da época, né? Por isso que quando nós vemos listas, falando um pouquinho sobre os melhores jogadores da época, de todos os tempos, perdão, nós devemos contextualizar também o nível dos jogadores, né? Aqui temos o Tartacower, né? Que ganhava muitos torneios também nessa época, então, era uma época dourada do Xadrez, realmente, para mim, essa é a parte que eu mais vou começar a desfrutar, a partir de agora, né? Não tiro mérito ao jogo do Lasker, do Steinitz, do Filiador, do Morphy, né? ou do Greco, mas realmente o Xadrez de agora, nós vamos ver agora nesta época do Xadrez, um Xadrez bastante técnico, né? Depois com os russos, a primeira etapa dos russos era bastante de boa técnica e também de boa precisão de cálculo, né? Boa compreensão do Xadrez, essa já seria outra época. A ver, mais uma coisa engraçada que aconteceu foi que quando Topalo ganhou o título mundial na Bulgária, o Anand na Índia em Nova Delhi. Claro, eles perderam na casa deles, né? Muito bem, Heitor, que tem 11 anos, fez 11 anos há um mês com boas informações aqui, né? Muito bem. Então, bom, estamos avançando no tempo e vamos a chegar ao match de Buenos Aires em 1927, onde por primeira vez se inicia a regra o campeão com seis victorias. Esa regra que depois nós vimos nos match de, por exemplo, de Kasparov e Karpov em 1984, né? Quem ganhava tanto é que o Karpov ficou match point, ficou 5 a 0, né? Precisava ganhar mais uma para manter o título, mas, por exemplo, no match de Karpov e Korchnoi tanto em Merano em 78, não, Merano foi 81, em 78 foi em Baguio, né? Era também ao melhor de seis victorias, né? Um pouco diferente do Lásker, que Lásker sempre, ele queria que o adversário abra duas partidas de diferença, né? Se o adversário ganhava o match por uma partida, o Lásker ainda era campeão, um pouco, né? Assim, claro, assim também se nota que o Lásker ficou 27 anos, sendo que é um pouquinho exagerado, na minha forma de ver, né? Então, bom, eu estou um pouquinho acelerado, porque sempre quero que entrem todas as coisas, e quando depois eu vejo e estou editando, são um monte de coisas que eu não falei, né? Mas, bom, eu acho que falei bastante sobre a carreira do Capablanca, já comentei sobre a morte em 1942, né? E, bom, vamos a ver aqui já o match de 1927, na verdade, este foi um match que teve, se não me engano, 34 partidas, das quais, dessas 34, teve 32 que foram Gambitos da Dama, assim que, se alguém quiser jogar Gambitos da Dama, vale o match de Capablanca e Alequina. e Alequina.